Vem a Cristo sem tardar, não te queiras recusar, ó amigo, vem depressa a Jesus. Vem das travas para a luz, Cristo quer te consolar, venha ele a pedido sem tardar, sem tardar, vem sem tardar, vem sem tardar, ó aceita a salvação do teu povo e coração. Jesus Cristo te convida sem tardar, vem a Cristo sem tardar, o tesouro te quer dar, ele quer te conceder real perdão. Vem das travas para a luz, Cristo quer te consolar, venha ele a pedido sem tardar, sem tardar, vem sem tardar, sem tardar, vem sem tardar. Ó aceita a salvação do teu povo e coração, Jesus Cristo te convida sem tardar. Vem a Cristo sem tardar, vem a Cristo sem tardar, vem a Cristo sem tardar, vem a ele a pedido sem tardar. Vem a Cristo sem tardar, vem a ele a pedido sem tardar, vem a ele a pedido sem tardar. Venha Cristo, cidadão, tua tenda vem firmar Sobre a rocha que do mal te guardará Por receio agajar, vem pra Cristo te salvar Ele mesmo te avisa, cidadão, cidadão Vem cidadão, cidadão Vem cidadão Oh, aceita a salvação do teu povo e coração Jesus Cristo te convida, cidadão Vem cidadão, 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 cidadão